Primeiro, agradecer a acolhida do Alex, da professora, que foi de uma generosidade bacana em atender um economista nessa discussão, que não é bem econômica, é muito mais profunda, muito mais séria, porque a gente fica fazendo as nossas projeções mais retóricas do que científicas na economia, então muito obrigado pela acolhida e pela presença de vocês. O que eu vou falar aqui é um pouco peixe fora, eu vou ser um peixe um pouco fora d'água, vou fazer uma análise mais econômica dessa discussão da periferia, e portanto não vai ser uma discussão, por exemplo, como fez a Patrícia, de maneira que me tocou pessoalmente, que embora provavelmente a Patrícia não saiba, eu sou Caissá, eu sou de comunidade expulsa, eu sou de Berthioga, e Berthioga sofreu exatamente esse processo. Os Caissá tinham casas perto da praia, casas divisórias, não tinha cercado, cada um respeitava o rei do outro, aí nos anos 60, 70, eu era criança, mas meu pai falava, minha mãe falava, meus avós falavam, começaram a chegar os paulistanos, e aí tem um pouco daquele localismo, o pessoal pensa e fala assim, ah, o Caissá é localista, não custa nada, a gente tem uma certa ira dentro com o que aconteceu, os Caissáres foram sendo expulsos, viraram caseiros e empregados, ou moraram no Mando, eu sou um deles. Então me tocou profundamente, mas como você fala, era a minha história, terrível, não é nada bonito. Berthioga, então eu vou falar da periferia, uma periferia com qual enfoque? Com enfoque de desenvolvimento econômico, com enfoque econômico, com enfoque de olhar países. Não é um enfoque como a Patrícia fez, de maneira que me pareceu brilhante. É uma outra ideia. E uma outra ideia que, na verdade, como toda economista, como toda ciência, que chamam a gente de ciência lúgubre, tende a deixar a gente um pouco deprimido, porque o cenário não é legal, o cenário não é bonito. Isso é dentro de um projeto, meu projeto de pós-doutorado. Eu não falei, né? Eu sou economista de formação, graduação, mestrado, doutorado, economia, graduação na USP, mestrado doutorado na Unicamp. Quem é que vai dar a Unicamp aqui que falou? Que falou lá... Ah, tudo, né, Giovana? Então, lá da Unicamp e hoje pós-doutorado aqui. E está dentro desse projeto. Vocês veem que é um projeto totalmente macroeconômico, preocupado com desenvolvimento econômico. Estou falando aqui de Vicky Calcalec, economista polonês, marxista, superinteressante, interessantíssimo. Estruturalismo latino-americano, o pessoal da Cepal, o Celso Furtado, o Conceição Tavares, alguns nomes que os brasileiros devem conhecer. E o institucionalismo mais o velho, o institucionalismo latino-americano, de Vedan. E o mais moderninho, com o Chang, e mais um pessoal que escreve sobre isso, tentar juntar essas coisas ao projeto. Mas do que se trata, que eu vou falar aqui, gente? Basicamente é o seguinte, dessa dicotomia básica. Quando a gente fala de periferia, a gente fala de dois pedaços do mundo. Um mundo que é o centro, um mundo que é a periferia. O mundo periférico, para o economista, para os separinos, para o socialismo latino-americano, está vinculado a países que produzem bens de baixo valor agregado, voltados à exportação. São países de uma da fraca, sem poder militar, e que todo o seu progresso técnico está vinculado a essas produções para exportação de baixo valor agregado. lembra uma companhia, uma companhia exótica das leis chamada Vale do Novoço? Não é à toa. E esse é o nosso papel no mundo, produção de bens primários, ou de bens, desculpa, bens de lei que usou bens e matérias-primas para a exportação, para os países do centro, que são os países que têm a indústria, que têm a tecnologia, que têm o poder militar, que têm a moeda. Portanto, somos completamente periféricos. Essa é a dicotomia. Quase sempre não somos colônias. Quase sempre. Quase sempre. Claro, tem exceções, mas quase sempre. E o pensamento econômico é o que faz essa divisão, mas você veja como é uma coisa engraçada, só faz essa divisão em 45, mais ou menos. Até ali, a periferia era vista como o passado dos países do centro. Todos caminhariam para o desenvolvimento. Era inevitável. O mercado levaria isso. Não era só deixar as coisas funcionarem com o livre-comércio que era batata. Nós íamos chegar lá aos países desenvolvidos. Aí, uns caras, muitos europeus, mas quase todos ligados à ONU, de países periféricos da Europa, estamos falando aí de Gurnamir, de Albert Hirschman, estamos falando de um Brasil que se é assurtado, do Raul Prept na Argentina, estamos falando de um pessoal que começou a olhar e falou assim, não, 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 não. Não é nada disso. O mundo é separado, eles têm histórias diferentes e a deixar como está a reprodução econômica e social dos países conduz à continuidade do subdesenvolvimento. Nós temos perpetuação, a tendência de perpetuação da condição periférica e da subdesenvolvida dos países. Mas começou aqui só, em 45. Antes disso, não tinha nada. Dali em diante, é uma discussão danada. inclusive os americanos quiseram afogar esses estudos heterodoxos, financiando um monte de pesquisa, um monte de gente para a história de capital humano. Já ouviram falar em capital humano? Capital humano. Humano. Bom, para você, pelo menos heterodoxos, é quase uma vergonha falar nisso. Não que não seja importante, mas é determinante nem aqui nem na China. Mas isso é outra história, de parte de depois. No caso brasileiro, gente, vou tentar, já perdi minha hora. Já perdi? Ah, que bom. Eu já perdi. Estava contando aqui, mas já, essa conversa, já perdi. 22 mil anos. Pronto. Ótimo. No caso brasileiro, especificamente, eu queria separar essa conversa em três pedacinhos. Uma questão histórica muito recente, sempre fomos periféricos. Nunca fomos importantes. Nunca. Sorry. Transformações recentes no final do século XX, que nos colocam desafios novos, que nós não vencemos. E o terceiro, que é o cenário mais assustador que nós estamos prestes a viver nos próximos anos. E não tem a ver com o nosso atual presidente. É pior, é, é maior que ele. Só que ele ajuda, né? Bom, e do que eu estou falando, gente? o nosso primeiro pedaço é chamar a atenção para o seguinte, nós estamos falando dos países desenvolvidos no século XX, aliás, no final do século XIX já, sofrendo um processo de redução das suas porções produtivas muito intenso, muito marcante. É impressionante você olhar qualquer número, qualquer gráfico, e olhar o consumo de aço, consumo de energia, valor dos produtos, você imaginar, você vai reparar que nós temos uma tendência no mundo de uso desses itens, vocês estão aí, melhor para cá, vem baixinho o uso desses itens e de repente faz assim, a curva no tempo de uso de aço, de produção, como vocês imaginarem, é um salto fantástico, isso começa no século XIX de maneira muito intensa. E isso acompanhou o século XX inteiro nos países mais ricos. Figurinha, só para ficar bonitinho, é a forma das revoluções industriais, a primeira, a segunda revolução industrial, a primeira, aquela vapor, aquela conversinha mole, mas é mais séria do que isso. Você já ouviu falar de um filme chamado Danz, um grande liberdade? Quem não viu, dá uma olhada, é muito legal. É a revolução industrial belga, e mostra como era na Europa um pouco aquele momento da construção da revolução industrial nos países europeus. É bem legal, é um filme belga. Danz é um padre, é um padre que lembra um pouco a pessoa da teologia da libertação no Brasil. É bem legal. Enfim, isso nos países mais ricos. As forças produtivas foram muito poderosas na sua transformação. É o capitalismo, não é? Não tem nada de novo no que eu estou falando. E com mudanças também na questão das instituições sociais muito intensas. Nós estamos falando da construção da democracia, principalmente pós-guerra, construção do bem-estar social, mas isso é uma discussão que não é o nosso caso aqui. Mas é uma mudança muito intensa. Nós também, nós também, se nós olharmos o Brasil, dá para a gente reparar o seguinte, eu vou usar o Brasil como exemplo, mas alguns países da América Latina podem ser também espelhados nisso. Nós temos o setor agrícola dominando até a crise de 29. Você tem essa crise, o setor industrial, o setor de serviços urbano, começa a ultrapassar e não para mais. Os países deixam de ser, no caso do Brasil, o Brasil deixa de ser um país agrícola dominado pela ligarquia rural produtora de café e passa a ser crescentemente urbano, crescentemente dominado por uma dinâmica urbana, basicamente industrial. Isso, claro, muda completamente a cara do país, da sua produção, claro, das suas instituições também. Não é? Nós estamos falando aí de um êxodo rural fantástico para as grandes cidades, nós estamos falando de criação de instituições que nós nunca tivemos, inclusive o próprio governo se consolida como um governo nacional, era muito regionalizado, o poder era muito espalhado, as ligarquias locais eram muito poderosas. Getúlio Vargas faz essa centralização e não se engane, a gente imagina, ah, mas foi um processo de importações, estamos falando aqui de pequenas indústrias que foram nascendo, foram crescendo devagarzinhos, construindo importações. Não, mentira, ilusão. A indústria brasileira já começa bem grande, começa sendo uma indústria de grande volume. Aqui é de saco de juta, imagina para quê? Café. Aqui é mesmo de saco de juta, mas não é só saco de juta, quem é brasileiro conhece a Brama e a Antártica. Já serão enormes, e eram fábricas enormes no Rio de São Paulo no começo do século XX. São outros exemplos, mas tem vários. Tem um professor chamado Sérgio Silva, que fez uma pesquisa de tese de doutorado dele, sobre a indústria brasileira nascente. A indústria brasileira nascente nasce grande, o que importa é nascer grande. Mas o importante é que ela não comanda a economia nesse momento. Se o café vende bem lá fora, a renda aumenta, a indústria segue. Se o café vai mal, a indústria vai mal porque não tem renda no Brasil. Isso começa a romper só nos anos 30, depois da crise, com Getúlio Vargas. E aí nós vemos aquele gráfico. Nós começamos a ter uma indústria, aí sim, passando a ser determinante da dinâmica econômica brasileira. Bom, claro que isso foi erigido por uma acumulação de capital fixo enorme. Para quem não é economista, não sei se capital fixo é claro, capital fixo é máquina, equipamento, prédio usado para produzir outra coisa. Olha o tamanho da mudança aqui. Gente, isso aqui é a cada ano, tá? Isso aqui não é acumulação, eu fui acumulando, isso aqui é a cada ano. Não esqueci de pôr aqui a referência. Isso aqui é a cada ano. Isso aqui é um índice, um índice de base extensa. Depois eu resolvi de novo. Lógico! Ah, desculpa, é só para reparar, isso aqui começa a fazer água nos anos 80. Aí nós vamos para a renda. Claro que a renda acompanha. Claro, a renda acompanhou, o Brasil mudou de cara. E aí a Patrícia vai bater em mim e vai bater com razão. O Brasil mudou de cara mais ou menos. Brasil. Marajó! Como é que chama? O chave, o tringaz está por aqui, né? Marajó você conquistou meu coração. Olha, tá vendo? Eu falei, o arquipélago do Marajó. Olha aí. Tá caicato. Aqui, o Bertioga, o Paraty, o Batu. Bom, o que eu estou brincando aqui, mas é uma coisa muito séria. Do que eu estou falando aqui, gente, essa transformação que a gente está vendo, nossa, mudou o Brasil, né? Não é tudo. Não é nada. Mas tem que confundir. Mais ou menos isso. São Paulo está feio. Isso aconteceu aqui, nesse estadozinho. São Paulo. Um pouquinho aqui no Rio de Janeiro. Quase nada em Minas. E mais ainda, nesse cantinho aqui, que é a cidade de São Paulo. a brutalidade da concentração industrial e de renda em São Paulo é inacreditável. Era mais de 50% do PIB. Imagina, mais de 50% do PIB em países desse tamanho. Até que época. Oi? Até que época. Ah, acho que começou a mudar, nos anos 80, começa a ter essa mudança mais forte. Nos anos 80, a indústria de São Paulo começa a perder um pouco do seu destaque. O setor financeiro começa a ter muito destaque. E o governo militar mesmo começa a fazer esforços de construir refinarias e outros itens de indústria pesada fora da região de São Paulo. O problema é que só começam a produzir nos anos 80. Então, começa a dar a diferença nos anos 80. O esforço começa um pouco antes, mas a produção mesmo começa a surgir nos anos 80. Que aí vai ser toda nossa balança comercial para descer aqueles anos 80. Rapidamente a gente chega lá. Mas, demorou muito. Hoje em São Paulo já não tem 50%, mas já teve. Já teve. Por muito tempo. Essa concentração aparece aqui. É uma sociedade que se urbaniza, que muda de cara, mas é uma sociedade realmente elitizada. Não é? Nós conhecemos essas ações, isso aqui é um orgulho, mas é restrito. É restrito porque nós estamos falando do começo do século XX, mas antes ainda nós estamos falando de canudos e coisas parecidas. Não é? Então você vê que é um país que muda, pera não, mude. Muda, mas muda naquele pedacinho. Muda na região industrializada, muda na região urbana. não muda no restante. Tem uma reportagem grande que eu esqueci quem foi que fez, que mostra as guerras no Brasil por mais diversos motivos, guerras populares. O esmagamento delas, lá, 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 lá. Mas a gente não escuta falar. Mas são dezenas. São dezenas delas que a gente não tem notícia. Para a gente só para ter uma ideia rápida, esse mapa também seja mais esclarecedor. Vejam só, senhores. Mapa da fome, de José de Castro, um livro que vocês conhecem. E nós temos aqui regiões de fome intensa, epidêmica e endêmica. Aqui embaixo, regiões de sublutrição. Tem comida. Mas nem sempre é bem adequada, balanceada. Aí, às vezes, não é suficiente. Mas, geralmente, não tem fome. Porque ele é muito pobre, portanto, está aqui em cima, né? Isso nós estamos falando dos anos 40, não marquei, né? Mas, dos anos 40. É, a publicação que eu tinha. Eu usava isso um pouquinho antes, porque ele vai coletando, ele vai mexendo, ele vai tomando do tempo. É, está vendo? Eu já não lembrava mais. E esse aqui é o mapa do índice de exclusão social, que é que eu estou falando em campo. E aí, gente, puxa, o índice vermelho é o alto índice de exclusão social. As regiões verdes são as melhores, de menor índice de exclusão social. Bate, né? A superposição é grande. Cara, isso aqui foi feito com a mão, né, gente? Isso aqui o cara desenhou da melhor maneira possível para a época. Isso foi feito com satélite, com geoprocessão abrindo. Muito melhor. De qualquer modo, você vê que é uma parecência. É uma semelhança entre os dois mapas, sendo que é uma transformação social aqui brutal, do ponto de vista da estrutura produtiva, do ponto de vista das regiões urbanas, brasileiras. Bom, diante disso, você fala, puta, Brasil é um problema, né? É um problema em si. Não é não. América Latina também. América Latina é toda assim. Se nós olharmos a periferia latino-americana, vai descobrir o seguinte, países com má distribuição de renda e países com boa distribuição de renda. Países com baixo crescimento econômico, países com alto crescimento econômico. No momento de crescimento econômico significativo nessa região. o que nós temos? Alguns países têm boa distribuição de renda, mas não cresciam bem. Conhecidos, quem é latino-americano, que a pessoa americana não conhece. Se vai no Uruguai, você fica encantado com a igualdade. Argentina ou Gineiros. Você vai pra cá, crescemos fantasticamente, mas distribuímos pessimamente. Tem muitos aqui. Tem o pior dos mundos, que não fizeram nada. Absolutamente ninguém cresceu e distribuiu. Nenhum país latino-americano. Esse quadro, não é meu? Esse quadro do Fernando Franzilber, uma obra muito importante para o pensamento do estruturalismo latino-americano que a gente está falando. Bom, senhores, então, esse quadro do Brasil é de mudança, mas não de mudança importante com relação à questão social. de quando é esse quadro? Esse quadro aqui, Franzilber, ele publicou esse... Deixa eu me lembrar, precisamente para não falar desse tema. Não, essa é só a data que ele pegou os dados. Ele publicou esse quadro em 1980... Ah, tá. Não, 90. Mas os dados são esses, 70 e 84. Isso, são esses. Mas o livro dele é de 1990. A edição que eu tenho é de 94, mas acho que o original é 90. Ok, ok. Eu sempre confundo. Mindo. 86. 86. 90 é o que vai derivar dele para o pensamento separado depois. Bom, então nós temos esse problema na América Latina como um todo, mas no Brasil, especificamente, a coisa é a vez mais gritante. Se nós olharmos, eu vou, nas transformações mais recentes, vamos reparar o seguinte. Depois de construir esse quadro de crescimento econômico significativo, de urbanização, de mudança da situação econômica em boa parte da população, que a desigualdade permaneceu e cresceu. Mas claro, que quando você traz pessoas do campo numa miséria muito grande para as cidades, a vida delas aparentemente, aparentemente não, teve melhoras, sim. Esquisitíssimo falar aqui, a periferia de São Paulo, por exemplo, dá uma vida melhor para quem está no campo antigamente. Mas dá. O cara tem alguma escola, o cara tem algum emprego, tem alguma saúde, tem alguma assistência no campo. Às vezes só a amizade do coronel ajudava alguma coisa. De qualquer modo, mudou significativamente. E aqui, gente, nós vamos começar no final, no meio, no meio, nos anos 70, uma mudança significativa no mundo que vai nos afetar profundamente. eu aprendi a ser mais rápido e a outra parte vai ser demais. De qualquer modo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um momento em que o capitalismo vai sofrer uma mudança importante. O capitalismo vai sofrer uma mudança que vai gerar o domínio do pensamento neoliberal, é ali que começa, é ali que nasce, e também a chamada financiarização, muito discutida recentemente. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de os Estados Unidos acabam se tornando as donas da moeda mais importante do mundo quando a guerra é vencida e eles conseguem trazer para cá a tecnologia, o capital, as indústrias para reconstruir a Europa. Vem cá com dólares, vem cá também com os bancos americanos para operar esses dólares. Surge um mercado de ouro dólares. Bom, mas os Estados Unidos vai além, faz guerras, faz Coreia, emite moeda pra caramba, e vem uma crise de confiança na moeda americana. Porque até aquele momento, o dólar era conversível em ouro. Só ele. Todos os demais eram conversíveis em dólar. Todas as duas demais moedas falando rápido. Conversíveis em dólar. Só o dólar era conversível em ouro. Chega uma hora que a França é um dos primeiros e fala assim, opa, tu não tem ouro para bancar esses dólares que eu tenho aqui. E começa a querer trocar. E começa uma crise contra a moeda americana naquele momento. E os Estados Unidos abandonam esse acordo chamado Bretton Woods, que é feito na guerra, mas que estabelece a estrutura, a arquitetura financeira do mundo. Quando os Estados Unidos abandonam, nós estamos falando de mudanças significativas no processo de financiamento e no processo de regulação financeira internacional. Nós começamos aí um processo de desregulação de bancos, desintermediação financeira a gente não é doido. Bom, vamos supor, vamos supor que na Portugal tem taxa de juros mais decentes, a gente quer dinheiro e a gente vai e pega dinheiro no banco, de uma empresa e a gente vai emprestar no banco, capítulo de giro, blá blá blá. Aqui começa a mudar tudo. Você começa a criar títulos financeiros dos mais diversos tipos que são ativos e que a compra desses papéis gera a poupança a partir da poupança de outras pessoas cria detentores de ativos e detentores de débito de outro lado. Ou seja, tem gente captando dinheiro no mercado, emprestando dinheiro no mercado a partir desses papéis e não são bancos. Às vezes o banco até intermedia, mas não são eles. Nós estamos falando aí de fundos de pensão, mais pra frente um pouco, casas de seguros, enfim, um monte de investidores que já não são bancos e que precisavam ser, só podiam existir com desregulamentação do sistema financeiro internacional. Certo? A desregulamentação financeira internacional começa aqui. Começa aqui e é muito bem incentivada por uma coisa mais interessante ainda, a crise dos países europeus e dos próprios Estados Unidos com o comecinho dos anos 70, nós estamos falando de quê? Há um declínio no crescimento econômico, declínio no crescimento econômico e os Estados perdem capacidade de gasto do povo. Perdem capacidade de gasto que significa que eles perdem capacidade de estimular a economia, perdem capacidade de fazer os gastos do Estado de bem-estar social. Isso tudo acaba gerando uma crise que leva à inflação nessas regiões e declínio no crescimento. Meu amigo, os liberais começaram a bater, a bater no modelo de crescimento econômico vivido desde a Segunda Guerra Mundial. Começa a dizer o seguinte, a crise é porque o Estado intervém. O Estado se mexe na economia, olha aí a crise, olha a inflação, olha o problema. A mudar isso, começa a nascer o pensamento liberal. Alguém já me falou de Milton Friedman? Pois é, esse camarada é um dos primeiros. não existe almoço grande. É! É a frase famosa, o ganho dele, é importante. O cara é complicado, tem coisas brilhantes, vou falar, meio do mal, mas o cara é brilhante. De qualquer modo, o guri, ele comeu um dos primeiros, mas não é só ele, vem um monte de gente atrás com teorias que vão estruturar o pensamento neoliberal atual, basado no quê? Na crítica do Estado. Tem que deixar o mercado funcionar, tem que deixar o mercado funcionar livre, para que nada disso que nós vivemos nos anos 70 volte a acontecer. Para piorar a situação, ainda teve a crise do petróleo. A crise do petróleo, então, foi muito complicada porque piorou ainda mais a situação dos cofres, dos zerários dos países e muito dinheiro foi de dólar para os países árabes. Muito gasto, muito gasto. O preço do petróleo subiu loucamente e a base da energia desses países. Claro, eles importavam muito e tinha que pagar muito. Pagando muito eu parava dinheiro nos países árabes. Ficou caro a energia, ficou caro a produzir, ficou caro um monte de coisa aqui dentro. Só que os países árabes não têm banco forte. O que eles fizeram? Aplicaram seu dinheiro em Londres. Dinheiro ganho com o petróleo. E aí, novamente, reforçamos a ideia de mercado de dólares na Europa. É o tal dos petrodólares. Bom, essa coisa só vai ter um fim com a diplomacia do dólar forte no final dos anos 70, que é os Estados Unidos retomando, tentando retomar a hegemonia do dólar, jogando os juros lá para cima e vai gerar crise da dívida nos países da América Latina. Vou passar mais rápido porque já estou lá estourando. Vou passar direto? Pode passar para os anos 80 direto? Pode? Vocês conhecem, crise da inflação, clipe pinada toda, transição. Olha aí. Bom, tem uma adição para o seguinte, gente, quando a gente tem que ir na economia receita, qual é o galho? Nós temos um galho muito sério. Vamos pegar já o overblume, então, para a gente chegar mais rápido ao final. O que acontece com o governo Lula? Bom, não é muito diferente do ponto de vista do controle da inflação do que a gente teve no governo Fernando Henrique Cardoso. Não batam em mim. Ó, esquerda. Juro que sou parceiro. Mas é, é um fato. O governo não teve nada de radical nesse ponto. Nada. Ele controla a inflação, tudo cambia. E aí, o que nós vemos? No começo, foi fácil, né? No começo, nós temos uma valorização dos preços que a gente exportava entrando muito dólar, deixando a gente controlar a inflação mais fácil. Bom, mas o governo também fez seu papel. Começou a investir e as estatais começaram a reagir um pouquinho. e o investimento, vendo que o mercado, vendo que o governo não é fazendo nenhuma atitude socialista, só na cabeça deles ia acontecer isso, começa a também parar e olhar pra frente e projetar investimentos de novo. As coisas começam a sair do lugar. Bom, quando isso começa a acontecer, nós temos até, normalmente, uma retomada do consumo. Bom, uma retomada do consumo acaba estimulando, acaba sendo estimulada ainda mais porque o governo fez uma coisa muito interessante que é estimular o crédito. Nós tínhamos uma parceria de crédito que era ridícula, absolutamente ridícula. Alguns países do mundo têm crédito sobre PIB mais de 100%. No Brasil tinha menos de 25%. Era ridículo. Quando o governo faz isso, é claro que já tem isso em movimento, mais isso, o consumo começa a ficar mais forte, mais intenso. O consumo mais forte, mais intenso, acaba gerando maior renda porque vende mais. mais renda, mais salários, mais produção. Bom, isso acaba ajudando a quê? A arrecadação do governo. E o governo pode gastar. Eu estou usando símbolos econômicos, tudo bem, gente? Tudo bem? Aqui é renda, tá? A gente fala em cama, em inglês, tudo em inglês, só que a gente não pode ter o IP, que é o investimento, a gente fala com o IP. E o dinheiro gasto do governo? Certo? E o governo tem mais dinheiro para gastar agora. Bom, o dinheiro vai gastar, vai gastar onde? Vai gastar em duas coisas muito importantes. Foi não? Ah, que está no lugar errado. Ah, enfim. Foi. Foi? Foi. O governo com dinheiro pode gastar em duas coisas muito importantes naquele momento. Salário mínimo e os benefícios de prestação continuada. Ou seja, os problemas sociais, vou resumir dessa maneira, os problemas sociais. E pode também voltar a investir. Se vocês lembrarem, antes do governo Lula nós tínhamos as estradas cheias de reportagens de Jornal Nacional todo dia falando dos buracos. Passou o governo Lula, acabou essas reportagens. O que mais fala disso? Estranho, né? Não, tem investimento. Simples. Teve gasto. Teve gasto. Só que, gente, esse tipo de consumo de prestação continuada impacta consumo direto. É distribuição de renda na veia, pra gente que precisa. É consumo, é tirar daqui por aqui. Quase que 100%. Quase que 100% não. 100%. E o investimento, tem uma coisa ainda mais interessante. O investimento que você investe 100, ele não gera 100 de renda. Ele gera 120, 130, 140 de renda nova. Porque é um efeito multiplicador. A gente pode até discutir depois se quiser. Mas tem efeito multiplicador. Então veja, isso aqui, facilita o consumo que ajuda no aumento da demanda e no aumento da renda. O investimento, mais do que isso, ele multiplica a renda. Que, lógico, impacta sobre o consumo, reforçando esse processo. Exatamente. O que nós vamos ter aqui, basicamente, é só? Não, né? Não, né? Aqui. É esse circuito que a gente vai ter de geração de empregos formais naquele momento da economia brasileira. Pô, bacana, estamos bem, né? Estamos bem na fita. Estamos vendendo, temos crédito, investindo. Uau! Ninguém segura esse país. como é que os militares falavam? Amo e o leixo, esse tipo de coisa. Ninguém segura a juventude do Brasil, essas bobajadas. Gente, mas tem um grado muito sério. O grado muito sério aparece aqui, principalmente aqui. O investimento é comprometido. Nós temos um problema muito sério que é chamado câmbio. Lembra aqui? Muito dólar, muito dólar significa dólar barato, dólar barato significa importação barata, importação barata significa que o quê? Nós importamos muita coisa, muito mais do que antes, e importamos coisas que eram produzidas lá dentro. Então, a parte do impulso econômico que nós tínhamos dentro da economia brasileira é jogado para fora do país, não vem para cá. Faz sentido isso? É só pensar que... Bom, vou falar disso, para ficar mais claro ainda. Quando o dólar fica barato, nós passamos a importar pequímicos. A gente tinha uma indústria química forte. Quando nós passamos a pedólar barata, a indústria química brasileira perdeu espaço para a indústria química chinesa. Mera coincidência. A indústria química chinesa que entrou no Brasil pesadamente. Importamos quase tudo. Componente de quase tudo que vocês estão vestindo, usando e mexendo nesse momento, se for brasileiro, tem componente de importar. Que não tinha. E não é celular, não. É calça jeans. É o óculos. É a blusa. Provavelmente muito... A parte da blusa nossa, que era da Hering, hoje é da região de... Sei lá... Xangai. Não, Xangai não, né? É mais da... Do outro país mais pobre agora ainda. Como é que chama? Paquistão. Paquistão. Não, Paquistão. Paquistão. Aquele que desabou prédios de costuras. Esqueci. Não, 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 não. Enfim. As regiões da região da Ásia. Ah, pregui. Pronto. Olha aí. Vamos lá. Gente, a coisa é mais séria ainda. Porque, lógico, que não é só o investimento, é também o consumo, né? Já está aqui essa série. É também o consumo. Com a gente de 1999. Lembra? Com a gente chinesse. É tudo, gente. Isso esvazia o impulso econômico brasileiro. Isso esvazia no seguinte sentido. Você é rápido. O câmbio ajuda no controle da inflação. E é fácil imaginar por quê. É fácil provar por quê. Não dá para vocês verem, mas aqui é taxa de câmbio real, e aqui é o custo dos índices intermediários importados pela indústria. Há uma alta correlação. Você percebe que quanto mais caro o dólar, ou desculpa, mais barato o dólar, perdão, mais caro o real, quanto o real está mais caro, você tem um alto custo para... Estou fazendo toda confusão, né? Eu quero ser rápido, estou fazendo mais confusão ainda. Calma. Fala de barato. Quando o real está caro, está barato importar. Se está barato importar, está baixo o custo dos itens intermediários que você precisa. Certo? Então significa o quê? Se você tem o real caro ou o dólar barato, se você quiser, o dólar barato significa que você tem aqui um custo dos bens industriais baratinhos. Você importa. E se você importa, você consegue fazer com o quê? Que a inflação... Aqui é o índice de custo, e aqui é a inflação. Você consegue perceber o seguinte, se o índice de custos é baixo, a inflação é baixa. Se o índice de custos industrial é alto, você fica com uma indústria cara. Isso vai ser na indústria o seguinte, você começa a esvaziar a indústria brasileira. Você que antes... A indústria brasileira que antes comprava de um fornecedor interno, passa a comprar menos. Esse que comprava para poder vender desse, não pode mais depender do custo alto do seu próprio fornecedor. Você compra lá de fora, para fazer mais barato, para poder vender para esse. Um vai comprando do outro cada vez menos, esvaziando a indústria brasileira. Até chegar aonde? Até chegar em que as empresas não sustentam mais. Ou elas não investem, porque não tem mercado, não tem como expandir a capacidade, para que investe? Outras vendem partes para as estrangeiras, outras simplesmente fashion, e muitas delas passam a ser penas montadoras. Deixa eu te produzir. Bom, nós fizemos isso? Fizemos. O governo do mundo. Ficou muito barato o importado. Muito barato. A Dilma tentou resolver um pouquinho, mas não foi bem sucedida. Teve alguns atropelos que a gente pode discutir depois. Bom, vou passar rápido isso aqui, apenas para mostrar o seguinte, o que tem de penetração é apenas o seguinte, o quanto de importados, o quanto os importados participam na disponibilidade de determinados bens na economia brasileira. Tudo bem? que parem que os importados vão ganhando espaço no que é disponível dentro do Brasil para uso, investimento e consumo. Vejam, senhoras e senhores, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a indústria brasileira foi esvaziada nos seus elos intermediários. Você tem por vez a fábrica de jeans ali, mas quem fornecia para a fábrica de jeans, fechou. Precisa vem de fora. Mas a prima vem de fora. E é claro que a indústria perdeu participação na economia. Claro. Em desindustrialização, não, isso é um termo forte demais. Daí tem uma discussão econômica, não está nada resolvido. É muito usado, é muito retórico usar, mas há uma discussão entre os economistas, não tem nada certo. E tem uma questão de serviço, aí no meio do caminho. Bom, o fato é, perdemos, perdemos participação. Nossa indústria foi esvaziada. Isso sim. Ela perdeu elos intermediários na cadeia produtiva. E quem cumpriu? Quem cobriu? Nós vendemos isso, produzimos isso, quem cumpriu? Quem cobriu isso aqui? A importação. Nós passamos a importar loucamente bens que não importávamos. Bens que a gente nem vê, que estão dentro dos nossos equipamentos, das nossas casas, das nossas blusas, dos nossos tênis, dos nossos óculos. E isso vai chegar aonde, gente? Nas condições imediatas. Como é que a gente vai vencer essa história? Bom, aí a economia é pesada. Pesadinha não, é levinha, é levinha. Mas é só economia. Como se já não fosse, né? O que é isso aqui, gente? Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção, que é muito grave. E as três. Mas vamos nos separar em dois capítulos. Primeiro, duas. Essa lei que eu não sei falar esse nome. Perdão. Eu não sei. Quem for a lei, vamos que me ajude. É simples. Diz o seguinte, olha, crescimento leva ao progresso técnico. Ah, que óbvio. Não, não é óbvio. Imagina um neoclássico falar isso, um neoliberal falar isso. Jamais falar isso. Jamais. Mas nós heterodoxos falamos. O crescimento econômico leva ao progresso. Tem a ver com a demanda. É simples imaginar. Se tem demanda, o cara resolve investir. Só tem demanda porque tem renda. Se tem renda, é porque o país cresceu. Faz sentido? E se o cara investir, ele não vai investir na máquina do passado. Vai investir na máquina nova. Que geralmente tem algum avanço técnico. Que geralmente tem alguma coisa melhor do que a anterior. O progresso técnico vem junto com o investimento. E vem junto com essa necessidade de demanda. Bom, e essa segunda coisa, essa lei de Fierro, Fierro, não sei falar também. Esse cara é britânico, mas esse nome não é britânico. Tá com certeza. O que o Antony fala pra nós? Antony é mais fácil, né? O que o Antony fala pra nós? Que a nossa economia, todas as economias, estão restritas em seu crescimento econômico pelo balanço de pagamentos. Mas a formulazinha aqui, como você adora a formulazinha, mas eu juro que é simples. O que ele diz? 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 Ele diz o seguinte, olha. A taxa de crescimento dos países está restrita ao balanço de pagamentos e esse balanço de pagamento pode ser medido da seguinte maneira. O crescimento da renda dos países e não o Brasil ela se dá de renda da demanda. Ficou bonito agora, hein? Muito simples, gente. A cidade de renda da demanda é o seguinte. O quanto a demanda cresce em função da renda. Em percentuais. Se a minha renda cresce 10%, a minha demanda cresce 10% Será que se a minha renda cresce 10% e a minha demanda cresce 10% Então a cidade 1, beleza, tranquilo, ótimo. Se a minha renda crescer 10% e a minha demanda crescer 20% aí tem uma alta elasticidade. Tudo bem? Fez sentido? É isso que está medido aqui. Elasticidade dos gringos em relação à nossa exportação. É engraçado falar gringo em Portugal, né? Como se estivesse no Brasil. Como se estivesse lá. Dos gringos em relação ao Brasil. Tudo bem? E aqui é a nossa elasticidade de importação dos outros países. Então basicamente a renda dos gringos vezes a elasticidade de importação deles sobre a nossa elasticidade de importação. Bom, pronto. O que nós temos aqui? Isso bate, isso funciona. Aplicar de maneira simples aqui a taxa de crescimento real brasileira e aqui o FIOL. Veja que eles batem direitinho. O gado, senhores, começa agora. O que que tem na cidade alta da renda no mundo produtivo? Bens industriais. Bens primários? Não tem. Tem baixa da cidade. E o que que nós fizemos? Nós destruímos a nossa indústria. Nós destruímos isso aqui, ó. E concentramos aqui cada vez mais. Resultado. Se nós voltarmos pra cá significa que isso aqui caiu. Loucamente. Significa que a nossa taxa de crescimento não deve ser grande nos próximos anos. Se nossa taxa não é grande nos próximos anos, se nós lembrarmos daquela primeira verdura lá atrás, significa que nós não temos progresso técnico à vista nos próximos anos. Sem progresso técnico, meu querido, nós vamos continuar produzindo valor e doce. tendo valor e doce, nós não vamos ter condições de absorver a população que está aqui, ó. Nós vamos continuar sendo um país subdesenvolvido que não absorve a maioria da sua população, não tem progresso técnico, não tem expansão industrial, não tem renda alta, não tem emprego. Nós estamos condenados ao subdesenvolvimento. economista é tão louco, o economista tem uma tristeza, vai piorar. Vai piorar um pouquinho. E qual é a pior? Antes que a professora bate em... Olha aí, as coisas pioram. Pioram por quê? Vou passar direto rápido. Tá vindo uma coisa aí que nós não temos nem como tocar direito. Que é uma inovação tecnológica. Esse carro aqui, por exemplo, é uma reportagem que vai pro carro motor de forma. Novos materiais, blá, 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 blá. Nós estamos falando da indústria 4.0. Que está chegando, que está vindo, que os países ricos estão fazendo, que a Alemanha aqui do lado já está lá na frente. nos Estados Unidos tem comissões só para isso. França também. Ela não diz, mas tem. Portugal, não sei. Portugal tem um pessoal trabalhando com isso, mas eu não sei o tamanho do investimento. Mas o fato é, isso aqui está chegando. O que nós temos disso aqui, senhores? Niente. Não dominamos uma dessas tecnologias. Nenhuma. Nossa indústria, que poderia ter avançado no investimento de alguma coisa dessas, não tem nada. Tudo que a gente tem é importado. Nós estamos falando de uma indústria que une o velho e o novo. fábrica que é com aquela linde. Já viram aqueles tubos linde no hospital? De oxigênio, de nitrogênio, já viram aquilo? Quem vai na maternidade aqui da Cruz de Celas vai ver que tem uns tubos grandes linde lá fora. É uma indústria de gases. A indústria de gases linde tem uma fábrica no Brasil, em Jundiaí, que é controlada dos Estados Unidos. Como assim? É, não tem ninguém lá. Tem um engenheirinho para uma emergência lá, acabou. Não tem ninguém mais. A fábrica é controlada de lá, as máquinas conversam entre si, reculando qualquer defeito uma da outra, e mais do que isso, elas mudam o produto a ser fabricado se preciso a cada indicação vinda dos Estados Unidos. Isso é o que nós estamos falando que está chegando. Essa é uma fábrica das Innes da Alemanha. Conta quantos funcionários tem? Uma fábrica 4.0. Eu contei 7. Mas é claro que não tem nada a ver com a fábrica brasileira da Segunda Revolução Industrial. E só aqui a gente conta 20. É isso que nós estamos enfrentando agora. Os Estados Unidos, essa é a conversa deles, tá gente? Não é que eu acredito não. Mas a conversa deles, isso é o comitê que assinou o presidente americano. Eles estão pegando todos os investimentos deles e jogando aqui nessa indústria 4.0. e nós destruímos a nossa indústria. Ou pelo menos estamos a caminho bem. Nós não estamos crescendo, nós destruímos a nossa indústria e está vindo com a Revolução Industrial aí na frente. Nós estamos quase condenados à periferia por mais tempo. Sem contar as cadeias globais de valor. Não vou longe nisso, só para chamar atenção com essa curva sorriso. Conhecem, né? Já ouviram falar nisso aqui? Não é demais. Não é demais. Coisa de economista administradora. Mas a ideia é simples. É o seguinte. Aqui é a geração de valor agregado. É onde gera o valor de verdade. Aqui são as etapas de produção. Onde você gera valor? No desenho, na pesquisa, na comunização, no marketing do produto. E no pós-venda. Na assistência técnica, na tecnologia de troca de máquinas, enfim. Onde você gera baixo valor agregado? Na faculdade. nós estávamos aqui. Começamos a ter um pouco disso aqui. Embraer, Petrobras, principalmente. Embraer já não é nossa. Acabou-se. Nós tínhamos um pouco aqui. Estávamos aqui com um pouco aqui. Aqui nunca chegamos. Agora, nem nisso. Nem nisso. Então agora, uma mensagem positiva para isso. Eu vou usar o Celso Furtado. Pronto. Gente, não tem jeito. Nós estamos em uma cruzilhada com o país periférico que nos coloca numa situação de ou fazemos alguma coisa ou estamos condenados a continuarmos países periféricos dependentes e subdesenvolvidos. com todas as mazelas que a Patrícia acabou de colocar porque aqui nós estamos falando de acumulação primitiva de capital. Essa acumulação primitiva de capital continuará porque a sociedade não se tornará moderna, não se tornará uma sociedade juridicamente mínimo de igualdade, não se tornará uma sociedade em que as instituições são fortes. Continuar sendo uma desigualdade tão grande que isso torna muito fácil e mais eficiente o poderoso oprimir o pobre. Vai continuar do mesmo jeito porque nós não conseguimos fazer sequer a passagem de domínio da segunda revolução industrial. Embora sejamos o país da América Latina que mais avançou nisso e o único país do hemisfério sul que tem uma indústria de bens de capital que está se acabando. Só resta isso. E o Salves Furtado uma vez em uma palestra dele ele não falou essa frase ele falou algo parecido e ao cabo terminou de falar foi horrível o Salves Furtado começou a chorar porque estava sem esperança. Espero que não se compre o Salves Furtado desenhou mas aparentemente as coisas pioraram de lá pra cá. E era isso a minha preocupação e é isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado.